Hum, olha quem chegou aqui, será que tem coisa boa? Acho que tem, hein? É isso então galera, estamos agora aqui utilizando um novo microfone de lapela, comentem aí também se o áudio melhorou, se piorou, se tá bom, se tá ruim, e tamo com a máquina aqui em mãos, cara, Oneplay 7T, essa cor nova, cor silver, prateada, eu achei bem diferente, muito bonita, cara, 8 de RAM com 128, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto pra você importar da China, quanto pra você participar também da rifa, desse smartphone e também do Oneplay 7T Pro, vou deixar todos os links aqui embaixo, grupos de cupons e promoções, ofertas, tudo aqui pra vocês, galera, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito, não custa nada, é de graça pra você, só clicar aqui embaixo, me ajuda demais, eu tô com uma meta, buscando essa meta e conto com a sua ajuda pra bater essa meta até o final de 2019, que é de 100 mil inscritos aqui no canal, eu conto com você pra isso, tá bom? Isso dá um trabalho absurdo pra trazer um esforço e um empenho pra poder te mostrar aqui em primeira mão, então me dá essa moral aí, por favor, beleza? Bora lá então pro unboxing do Oneplay 7T, partiu! Tá aqui então galera, a caixa do bichão, This is the Oneplay 7T, a caixa é igual, essa frase é igual a que veio no 7T Pro, a caixa é idêntica, tanto em desenho quanto nas formas, tá? Como eu falei pra vocês, a versão Frosted Silver 8 de RAM com 128, versão global. Pessoal, todos os links que eu vou deixar aqui embaixo, mesmo sendo ROM global, não se preocupem, tá? A Oneplay é multi-idiomas, pega todas as frequências do 4G, do 4.5G, você não vai ter problema, não vai ter dificuldade, a única diferença é que ele traz um adaptador de tomada diferente desse daqui, que é aquele padrão que a gente já utiliza no Brasil. Aqui eu acredito que tem o mesmo conteúdo que tem no 7T Pro, é isso mesmo, adesivo, manual, certificado de garantia, e aqui aquela cartinha do Pitch Law, igualzinho, vou deixar isso aqui, não vou nem abrir, tá? Aqui nós temos o smartphone, vou tirar, vou deixar ele aqui de lado também, vamos dar uma conferida o que vem mais aqui na caixinha. Aqui a gente tem uma case de silicone, no mesmo padrão também do 7T Pro, uma case muito boa, protege de fato o aparelho. aqui nós temos a chavinha ejetora, lembrando, mais uma vez, ele não tem expansão de memória, tá? Aqui o cabo USB tipo C, e uma curiosidade muito legal, que até me lembraram no vídeo do 7T Pro, colocaram nos comentários ali. Ele não vem com o adaptador P2 para fone de ouvido, quer dizer, o smartphone não tem entrada P2, e a OnePlus, até a versão do 7 Pro e do 7, o OnePlus 7, ele enviava o adaptador P2 fone de ouvido, para você poder conectar. Isso eles não estão enviando mais, então, mais uma pisada na bola aí da OnePlus. Aqui nós temos o carregador Warp Charge, de 30 watts de potência, esse aqui é o novo modelo Warp 30T, ele carrega 23% mais rápido do que a versão anterior, carrega muito rápido. Vamos guardar tudo aqui, então, para a gente poder ver o smartphone. Está aqui, então, galera, o aparelho, vamos tirar esse plástico aqui, sem rasgar ele, e vamos dar uma conferida no mostrinho aqui, vamos ligar, já está iniciando aqui. Esse smartphone, ele tem uma tela AMOLED, também de 90 Hz, assim como o 7T Pro, porém, uma tela de 6.55 polegadas, ele é um pouquinho menor, deixa eu abrir para vocês aqui o smartphone, ele é um pouquinho menor do que o 7T Pro, pouca coisa, tá? E ele não tem a câmera pop-up, e ele tem a câmera estilo Gota, também de 16 megapixels, assim como o do 7T Pro, mas não tem aquela câmera pop-up. Aqui nessa lateral a gente tem, vamos já conferir aqui, volume mais e menos, aqui em cima, microfone redutor de ruídos, aqui desse lado, a chavinha, para a gente poder mudar entre silencioso, vibrar, aqui, ó, silencioso, vibrar, ou então, tocar. Aqui o botão Power, aqui embaixo, a saída de som, entrada para carregamento e transferência de dados, USB tipo C, e a gavetinha Dual Nano SIM, sem expansão de memória. Vamos dar uma conferida aqui, na traseira dele agora, olha o que eu falei para vocês, olha esse prata, cara, eu achei muito diferente, achei muito bonito, cara, achei muito top, muito top. Aqui a gente tem a logo da OnePlus, aqui o nome também, prateadinho OnePlus, aqui embaixo, muito show. E aqui as câmeras dele, são três câmeras, e mais o flash Dual Tone, aqui embaixo. A câmera principal, que é essa do meio, sensor Sony IMX586, 48 megapixels. As câmeras do lado, uma de 12 megapixels, com abertura 2.2, para fazer telephotos, e outra câmera de 16 megapixels, que tem abertura ultra-wide, de 117 graus. Realmente, as câmeras foram um verdadeiro upgrade, da versão anterior. Ele é todo em alumínio, está aqui nas laterais, mas, cara, eu achei ele muito bonito. Aqui nessa traseira prata também, eu achei muito, muito show. A tela tem uma proteção, Gorilla Glass 6, uma resolução de 402 ppi, eu achei muito top, pelo preço, eu gostei muito desse aparelho. Esse smartphone tem uma bateria, de 3.800 mAh, carregamento turbo, que eu já falei para vocês, é aquele Warp 30T. Aqui com a case aplicada nele, a gente já vê que ele protege bem, ele tem, ele deixa a abertura só aqui em cima, para o alto-falante. Estão vendo também que ele já tem uma periculazinha aplicada, isso é bem legal também. E aqui ele protege tranquilo, toda a frente, aqui você pode passar, que ele não vai arranhar a tela, ele é bem rígido aqui nas laterais, na proteção. E aqui também, aqui embaixo, a gente tem as lentes muito bem protegidas, pela case. E não tira a beleza do aparelho, eu achei bem bonito, gostei bastante dessa case. Enquanto estou eu configurando aqui, venha lá, a outra cheirar o aparelho, para ver se o cheiro é bom. Está gostoso o cheiro? Está cheiroso? Vale a pena o cheirinho? Gostou? Gata abusada, rapaz. Aqui já está então, o smartphone todo configurado, já podemos iniciar os testes aqui com ele. Como eu falei para vocês, na versão do 7T Pro, é um menu bem simples de navegar, bem fácil, bem intuitivo, você consegue manusear tudo aqui, bem tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma mexida, personalização, aqui ó, papel de parede, tom, a gente já pode botar o tema escuro, que é o que todo mundo quer, que todo mundo está curtindo agora, já está marcado aqui. A gente muda também a fonte, muda tudo aqui, tipo de letra, OnePlus, eu gosto muito dessa fonte também. E aqui a cor, você pode mudar o efeito aqui do desbloqueio da digital, isso também é bem legal, pode escolher o que você achar mais bonito aqui. E a gente pode realmente configurar e mexer em tudo, ele já tem uma atualização do sistema para fazer, ele já está rodando no Android 10, mas ele já tem, aqui ele já está rodando no 10.0.1, aí já tem essa atualização, 10.0.4 no Android Q. Vou fazer o download, vou deixar ele fazendo o download, e depois a gente instala. Vamos fazer o teste de som aqui agora nele, já está no volume máximo, vamos gerar a tela, aí ó, preenchimento total, detalhe, som estéreo, som estéreo, isso é muito top para quem curte jogos, games, né, para quem consome conteúdo aqui, YouTube, vídeos, o som estéreo é muito bom, muito bom. O volume muito bom também, uma qualidade de som excelente do aparelho, gostei muito. Top, top, vamos ver aqui nas câmeras agora. Esse aparelho aqui, ele tem uma câmera tripla, e diferente da versão do 7T Pro, ele não tem esse foco a laser, que é esse pontinho preto na lateral aqui, que diferencia, eu ontem não sabia o que era ele, acabei buscando, 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 acabei encontrando a informação, esse aqui é um foco a laser, e aqui o 7T não tem essa opção, mas são câmeras bem parecidas, acredito que no resultado delas, final, acho que vão ser bem parecidas. Aqui ele tem câmera de 48, uma câmera de 12, e uma de 16, a câmera de telephoto de 12 megapixels. No 7T Pro, a câmera telephoto dele, não é de 12, é de 8 megapixels, com abertura f2.4, essa daqui é de 12, com abertura f2.2, não sei por que dessa diferença, mas é isso, não são exatamente iguais não. A câmera principal é 48 megapixels, MX586 Sony, a terceira câmera, que é a ultrawide, de 120 graus, aqui no 7T Pro, e aqui de 117 graus, tem uma abertura um pouquinho menor, do que a do 7T Pro. Vamos ver aqui, ele tem o modo Super Macro, para você fazer fotos, aqui bem próximas, do objeto, que está sendo fotografado, olha a qualidade disso, e ele ainda tem o zoom de 2x, na foto Super Macro, deixa eu fazer uma foto aqui, para mostrar para vocês depois. Isso aqui é muito top também, cara, muito bom. Aqui no vídeo, a gente consegue filmar, em uma resolução de até 4K, a 60 fps. isso aqui é show demais, demais. Então aqui 1080, 1080, 60. Aqui na foto, a gente tem a grande angular, 0.6x, e o zoom de 2x, zoom ótico de 2x, tá? A outra versão, o 7T Pro, tem zoom de 3x. Aqui no modo retrato, efeito com fundo desfocado, foto em grupo também, com fundo desfocado, e foto noturna. Vou fazer o teste aqui, de algumas fotos, e da selfie também, para poder mostrar para vocês. Vamos acessar aqui a galeria, para ver as fotos que eu fiz. Primeira foto, aquela com super macro ativado, olha a qualidade da imagem, cara, olha a riqueza de detalhes, que ele não perde, cara, não perde. Ele ficou uma foto rosa, tá vendo? Não é a diferença. Aqui a caixa vermelha, né? Ficou rosa, tá? Mas, não sei se é pela iluminação, não sei qual é aqui não. Aqui já pega a vermelha, aqui a foto normal, ok? 48 megapixels, também uma qualidade muito top, muito top. Aqui a gente tem com fundo desfocado, ok? Desfocou legal também, fez o recorte certinho, tudo perfeito, perfeito. Aqui agora a selfie, com fundo desfocado, e aqui é normal. Aqui vamos lá primeiro, chamar, 16 megapixels, olha, riqueza de detalhes também, recorte perfeito, aqui deu uma borradinha, normal, aqui tranquilo, perfeito também, gostei muito dessa foto, hein, cara? Qualidade muito boa. E aqui, a normal, 16 megapixels, sem desfocar o fundo, riqueza de detalhes também grande, Dá pra ver os poros da pele, ó, se chama, chama, e ela não para, não perde. Muito top, gostei também demais. Aqui a foto externa que eu faço sempre, aqui normal, ok? Foto comum, sem zoom nenhum aplicado, aqui com a grande angular, 117 graus, aberta aqui a lente, dá uma riqueza também, boa de detalhes, aqui com o zoom de 2x, que é o zoom ótico dele, ó, a qualidade da foto, top demais também, muito boa, e aqui com o zoom de 10x, é o zoom híbrido, o zoom digital de 10x, também faz uma foto muito boa, com uma qualidade muito legal. Aqui a foto com, Ctrl, Sol, né, que eu faço ali na minha, na minha sacada, mas até que não perdeu tanto a qualidade não. E essa daqui com o fundo desfocado, você vê que ela já, fica mais branca ainda um pouco, mas o recorte ficou perfeito, a qualidade da imagem muito boa também, mas é isso, um testezinho difícil, para qualquer câmera fazer, até que ela se saiu muito bem. Vamos lá testar o desbloqueio, primeiro aqui, facial, olhou para mim, já desbloqueio, vamos lá, já instantâneo, imediato. Isso que é a vantagem de não ter a câmera pop-up, que ele já não precisa perder aquele tempo levantando, já desbloqueia direto. Agora vamos ver aqui, pressão digital, bem rápido também, bem rápido, bem eficiente, bem eficaz. Isso é muito top, eu gosto bastante. Vamos fazer aqui o teste do Antutu, e vamos ver quanto é que ele bate aqui nessa pontuação, vamos lá. Está aí galera, o resultado do Antutu 478 mil, aqui eu tenho na outra mão o OnePlus 7T Pro 487, é praticamente a mesma pontuação, não muda muito, mesmo processador, 855 Plus, mesma GPU da Adreno 640, aqui não vai mudar grandes coisas não, isso aqui é detalhe, se eu refizer os testes, já vai dar completamente diferente esses valores aqui. Mas como eu disse, vai rodar tudo o que você quiser, durante muito tempo, pela Play Store, qualquer aplicativo, qualquer coisa que você precise, pode ficar tranquilo que vai rodar de boa. Primeiro vamos falar dos pontos positivos, eu achei o design dele muito top, por mais que vocês me xinguem, podem xingar, podem falar, reclamar, falar que é tampa de bueiro, eu achei bonito demais isso cara, eu gostei, Rodrigo gostei, não estou dizendo que você tem que gostar, eu achei muito bonito, opinião realmente, é coisa que não se discute, tá certo? Eu achei muito bonito. O aparelho é uma máquina, Snapdragon 855 Plus, vai rodar tudo de boa, sem problemas nenhum, uma GPU da Adreno 640, vai rodar tudo por muito tempo, sem muita preocupação. A tela dele, essa tela mole de 90 Hz, eu achei top demais também, o smartphone é uma máquina, pelo preço eu acho uma excelente opção sim de compra. Agora, vamos aos pontos negativos, porque nem tudo são flores, como eu já disse no início, ele não traz adaptador para fone de ouvido, então, ou você usa o Bluetooth, ou você compra um adaptador, para poder utilizar ele aqui, não traz esse adaptador, ele não tem carregamento wireless, também, que eu acho que deveria vir já, nesse padrão de aparelho, carregamento wireless, ele não oferece, ele não tem rádio FM, ele não tem sensor infravermelho, também, tanto assim, quanto ele, quanto o 7T Pro, também não tem, e não tem nenhum tipo de certificação, também, nem IP67, IP68, a gente sabe que ele resiste, mas a empresa não se garante com isso, então, acho que já passou da hora também, deles começarem a oferecer, um aparelho desse padrão, desse nível, não pode ser assim, tem que ter o carregamento wireless, tem que ter a certificação, tem que ter uma saída P2, ou um adaptador, isso aí é meio que inaceitável, o OnePlus tem que corrigir isso, tirando isso, o aparelho é lindo, eu achei bonito demais, beleza? Mas foi isso então galera, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, participe das minhas redes sociais, dos meus grupos de cupons e promoções, e tamo junto galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e até a próxima, e fica com essa imagem aí, valeu!